A Chevrolet Spina acabou de ser apresentada, é o mais novo lançamento da marca Chevrolet e continuamos com o nosso processo de renovação do produto. Um processo que começou a finais de 2011 com a chegada do Cruze e do Cobalt e agora com a chegada da Spina estamos melhorando a oferta de carros familiares para a nova classe média no Brasil. O Chevrolet Spina vai chegar para essas famílias brasileiras, modernas. Nós chamamos eles os nossos heróis, os clientes da marca Chevrolet no dia a dia, que tem uma vida hoje, cada dia mais neste século XXI, complexa. Eles precisam de muitas atividades, usam os veículos para diferentes situações e o Chevrolet Spina chega para acompanhar todas elas. Os principais atributos do produto eram a versatilidade, aliada ao espaço interno que ela tem, por exemplo, disponibilidade de alguns equipamentos exclusivos nesse segmento, como transmissão automática de seis velocidades, também essa parte de conectividade que o carro oferece aos passageiros. Mas a gente queria uma pegada meio diferente do que aquele filme de família tradicional, tudo quadradinho, certinho, bonitinho, tipo uma família mais moderna, mais atual, mais descolada. E o briefing que a gente passou para a Common West, a nossa agência, foi justamente nesse sentido e o retorno deles foi bem em linha com o que a gente queria. A primeira coisa que saiu de tudo isso foi o conceito, que é seu carro para curtir com todo mundo. Então significa que ele é muito mais do que um carro de família, ele é um carro completamente versátil. A partir desse conceito a gente começou a buscar situações, não só de televisão, mas de print e até outras mídias, que traduzissem essa questão. Na televisão, por exemplo, a gente mostra uma típica viagem de família, só que não é aquela viagem de família chata e desagradável que não acaba nunca. Ao contrário, é uma viagem super divertida, exatamente como é esse carro. É um filme super divertido, acho que tem esse mood mesmo, é quase como um retrato da grande família brasileira, aquela viagem onde se faz, com um carro cheio de gente, com bagunça, com o filho, com som, com gritaria, com tudo mais. A gente trouxe também essa evolução que a família tem tido. A família brasileira hoje é composta de diversas maneiras, ela não só é mais o pai e a mãe originais, mas às vezes é o pai e a mãe que já são recasados e os filhos são juntos. Então, as famílias tendem a ser maiores. Não é a família que tem que se adequar à ferramenta que ela tem, que é o carro, é o contrário. É um carro que dá essa versatilidade, essa flexibilidade de se acomodar às necessidades que essa família moderna atual tem. Na campanha impressa, no print, por exemplo, a gente retratou três ou quatro situações diferentes que mostram utilizações desse carro. Então, a gente tem família, a gente tem uma banda inteira dentro do carro, para mostrar que o carro é exatamente isso, ele é completamente versátil. Então, é um carro que ajuda a banda do seu filho a sair da garagem, porque, além de tudo, ele é super espaçoso, tem sete lugares, você consegue levar a banda inteira. O Chevrolet Spin foi desenhado no Brasil. A engenharia foi feita no Brasil. É o primeiro filme global que estamos fazendo aqui na Chevrolet do Brasil, um filme que vai ser usado em outras partes do mundo. O fato de ter a família aqui e poder gerar uma situação engraçada, uma situação da que todos gostamos, é um elemento comum em todas as culturas, culturas tão diferentes como na Ásia, ou até culturas muito mais próximas como a cultura na América do Sul. Obviamente, vão ter alguns pequenos ajustes, dependendo do país, mas a produção já foi global. Tudo que a gente está filmando, por exemplo, já vai ser utilizado por outros países. E foi um desafio para nós e para a agência muito interessante, porque a gente tinha que conciliar as necessidades que a gente tinha aqui para o Brasil com as necessidades para os outros países. Um carro totalmente desenvolvido aqui, tecnologia brasileira, design, muito envolvido, eles são muito orgulhosos desse carro. Mas a campanha acabou não usando isso como foco. A gente explora isso, obviamente, no site, em toda a RP, porque é uma coisa muito importante para a Chevrolet, para o Chevrolet Brasil, inclusive. Mas o foco da campanha não foi isso. O foco da campanha foi retratar essa família, essa bagunça, dar esse mood bacana que esse carro, na verdade, tem. E que a gente espera que os consumidores compreendam e gostem do carro por conta disso. E a gente entende que a campanha vai falar muito ao coração das pessoas que têm a tendência de optar por um carro como o Spin. Então, acho que a soma dessas duas coisas, a nossa abordagem criativa com o que o carro entrega, acho que tem tudo para ser um super sucesso. Filho? Pai, para no posto, eu tenho que fazer xixi. Sua família mudou, seu carro também. Chegou o Chevrolet Spin com 5 e 7 lugares. O seu carro para curtir com todo mundo.